E aí galera, tudo bem com vocês? Por aqui sou eu, o Biratana Cimento, e hoje a gente vai dar continuidade no curso de segurança da informação na parte de criação do laboratório. Vamos pra lá? Então, continuando a criação do nosso laboratório, nós colocamos uma máquina que será a máquina que a gente vai utilizar pra atacar, pra fazer os testes de ferramentas e vulnerabilidades. Mas pra gente ter um ambiente controlado, a gente precisa ter uma máquina que seja um alvo, porque a gente não pode, lembrando, fazer nenhum tipo de ataque sem permissão ou pra um alvo externo. Então a gente vai criar uma rede, vai ter o nosso laboratório e fazer aí o ataque nas máquinas dentro do nosso laboratório de teste. Pra isso, existe uma máquina conhecida como Metasploit Table, que é do Metasploit, do Rapid7, que cria aí essa máquina que tem serviços com vulnerabilidades já instaladas, colocadas nela, pra que a gente possa utilizar como uma máquina vulnerável dentro da nossa rede, certo? Então o endereço é esse aqui, sourceforge.net barra projects barra Metasploit Table, beleza? Esse é o caminho. Fazer o download, né? Só clicar aí e ele já vai iniciar o processo de download. Lembrando que eu já fiz o download dessa máquina, então aqui ele vem um arquivo compactado, ele vem um zip, a gente vai ver o porquê já já, mas eu já fiz o download dessa máquina. Então aqui dentro da minha pasta lá de segurança eu já tenho esse Metasploit Table compactado. O que eu vou fazer? Eu vou descompactar e aí dentro dessa pasta ele vai vir aí os arquivos que são arquivos prontos pra gente fazer a criação da nossa máquina vulnerável. Lembrando que também não há necessidade de fazer uma instalação do zero. Nós vamos utilizar uma máquina que já tenha um HD pronto pra gente incluir na nossa máquina virtual. Beleza? Então aqui ele traz esses arquivos. O mais importante pra gente aqui é esse VMDK que é o HD propriamente dito da máquina e a gente vai fazer a importação desse HD pra dentro de uma máquina nossa. Então aqui ó, vamos criar uma máquina nova. Pus aqui Metasploit Table 2, que é a versão desse Metasploit Table aqui. Esse Metasploit Table ele é um Linux e ele é um Ubuntu. No nosso caso eu vou deixar aqui como 32, porque eu não tenho certeza da versão que veio. Eu vou deixar então ele como 32. Vou avançar aqui e vou fazer uma modificação. 512, que é uma memória bem pequena. A gente não precisa de muita memória pra essa máquina. Ela não tem interface gráfica. Aqui na parte do disco rígido, a gente vai optar por não acrescentar disco. Tá? Deixa sem aqui por enquanto. Beleza? Ele fala que você não tá colocando um disco, tudo bem. Criamos a máquina. Por que que eu fiz essa criação sem disco? Por que eu vou pegar essa máquina, esse HD, e eu vou colocar ele dentro lá da pasta que foi criada. Aí vocês vão precisar saber aonde que tá essa pasta de vocês. VirtualBox VMs. Geralmente ela tá dentro da pasta do usuário. Ok? E aí ele já vai ter aqui dentro ó, Metasploit Table. Eu vou colar aqui dentro o meu HD. Por que que eu tô fazendo isso? Na configuração, a gente vai lá em armazenamento e vai ver que não tem nenhum disco aqui. Não tem nenhum HD aqui. A gente vai então adicionar um disco rígido. Ele vai perguntar qual disco rígido você quer. Eu vou acrescentar o disco. E eu vou pegar aqui ó, o meu VMDK. Ele já vai abrir na pasta certinho. Eu vou acrescentar ele aqui. E escolher ele. Pronto. Ele foi adicionado aqui no meu Metasploit Table. Certo? Então eu não preciso fazer instalação nenhuma. Eu trago um HD. Já pronto. E coloco. Clicando aqui em sistema, a única alteração que eu vou fazer aqui é jogar o disco como primeira opção de boot. Eu gosto de tirar o disquete daqui. Então o meu disco rígido é a primeira opção de boot. O processador ele já tá aí configurado. Aceleração padrão. O restante aqui pode deixar tudo igual. A não ser aqui na placa de rede. Pessoal, muita atenção nessa parte de configuração da placa de rede. Por quê? É interessante que a gente deixe essa configuração como rede interna. Porque não é legal deixar a nossa máquina virtual rodando com um acesso à internet. Por quê? Lembrando que essa máquina é uma máquina vulnerável para que a gente possa fazer ataques. Então se você deixar ela exposta, pode sim acontecer alguma coisa de ela expor algum serviço e ter algum problema. Então não é interessante deixar essa máquina nem como NAT nem como Bridge. Beleza? Então rede interna. E aí a gente vai fazer aqui a ligação dela para configurar ela e a máquina Kali. A máquina Kali vai enxergar ela, mas ela não vai enxergar a internet. Então o MatSplotable não vai enxergar a internet. Eu vou deixar aqui no modo promíscuo, permitir somente VMs. O restante aí tudo normal, igual. Não mexer em nada. Certo? E vou dar um OK aqui e vou ligar a máquina. Se tiver tudo OK na parte de 32, 64 bits, né? Eu acredito que esteja porque já passou aí. Então 32 bits era realmente a máquina que a gente pegou aí. Com 512 é uma maquininha bem levezinha. Não vai dar nenhum impacto aí na máquina de vocês, na configuração de vocês. Quando ele termina a inicialização, ele já fala assim, ó. Login with MSF Admin, MSF Admin to get started. Ele está falando aqui para você entrar, né? Para você logar, você vai entrar com o login MSF Admin e a senha MSF Admin. Então MSF Admin, MSF Admin. Acho que eu errei. De novo então. MSF Admin, MSF Admin. Pronto. Loguei. Notem que ela tem aí, ó, um arquivo vulnerável. Ela tem alguns serviços rodando. Certo? Mas o importante é que essa máquina, ela só vai servir para isso. A gente vai startar ela, pôr no cantinho, abrir o Kali e fazer alguns testes, alguns ataques nessa máquina. Beleza? Então, bem simplesinho aí, bem rapidinho. Essa é tranquila da gente fazer. Basta fazer o download do arquivo, descompactar. Cria a máquina, copia o HD para dentro da máquina criada no seu VirtualBox VMs e depois anexa o HD à máquina que a gente criou. Fechou? Pessoal, então, bem simples, bem rápido. A gente criou aí a pequena parte aí do nosso laboratório. Então a gente tem uma máquina que ataca e uma máquina que será atacada para a gente poder fazer os nossos testes de ferramentas, testar vulnerabilidade aí. Ok? Espero que vocês estejam gostando aí da dinâmica, das aulas. Se você gostou, então, deixe o seu curtir aí, compartilhe com seus colegas. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Dúvidas, sugestões e críticas deixem aí nos comentários ou manda para mim no Instagram. Ok? Vejo vocês na próxima aula. Até mais e tchau. E aí E aí Obrigado.